Olha que coisa incrível, se liga Ah, não é possível, véi Não, não é possível Eu sempre tive o sonho de conseguir fazer o meu personagem favorito de desenho e de anime em formato de mangá E se você for que nem eu e tiver esse sonho também, eu tenho a solução pra isso Eu vou estar deixando aqui na descrição o link de um curso que você vai aprender a desenhar os seus personagens favoritos E eu garanto que vai dar certo Então se você se interessou, passa aí na descrição que o curso tá aqui embaixo, beleza? E aí 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 Mano, olha isso, galera É muito incrível, mano É muito incrível, velho Será que a espada tem algum barulho? Galera, eu tô com a ideia, mano Eu tô com a ideia de fazer, mano, uma série de survival Usando essa textura, mano O que vocês acham de fazer uma série de survival Usando essa textura aqui, galera Mano, meu Deus do céu, mano Eu acho que vai dar muito bom, galera Não é possível não dar bom, velho Vamos ver aqui com a espada Cara, mano, que incrível Será que a espada tem algum barulho? Meu Deus do céu, cara Ah, não, eu não tô vendo isso Não, não tem barulho Eu acho que o dano é só do É, os barulhos de Loli, galera Eu acho que é só quando você leva dano Soltando dinamite A porta Ah, mano, não tem como levar a sério, galera Ah, mano, não tem como levar a sério Não tem como levar a sério, mano Galera, tipo, mas eu não sei muita coisa que acrescenta aqui, mano Tipo, de verdade, eu não sei muita coisa que acrescenta, velho Mas eu vou estar deixando o download na descrição Vamos fazer assim, galera Vamos fazer assim, mano Se esse vídeo aqui, velho Bater 100 likes, mano Se bater 100 likes Eu faço uma live do site roxo Que tá passando aqui na tela Só jogando com essa, mano Com esses barulhos Com essa textura aqui, galera Mano, vai ser incrível Fazer uma live de survival, tá ligado? Ah, não é possível Não é possível Mas, galera, mano Eu vou encerrando o vídeo por aqui Porque eu nem sei mais o que fazer Não sei o que falar Não sei nem porque eu tô gravando esse vídeo aqui Mas eu achei incrível, tá ligado? E como eu sou um otaku merda da vida Eu resolvi fazer esse vídeo aqui Não sei se vocês são também Se você expor é isso aí Todos somos otakus aí E, galera, mano Quem quiser falar É o vídeo dos sociais Aparecendo aí na tela Se você não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Em nome do Steve, mano Eu odeio o Steve também Estima é uma merda Eu vou embora Eu vou embora Tchau 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 Tchau